Aí os lances. Cadu ajeita e Rodriguinho pega de primeira, passou perto, hein? Bela jogada de Wellington, a bola sobra pra Miltinho. Ele manda no travessão, em perigo contra o Santa Cruz. Jogada ensaiada e Miltinho chuta perto do gol de Gotardi. Miltinho que foi expulso no fim do jogo. E aí o chute de Paulo Ricardo, a bola passou perto. Gilberto Matuto corta e bate de pé esquerdo. Bola cruzada em defesa de Gotardi. Marco Antônio avança pela direita, se livra da marcação e bate pra fora. Outra boa cobrança de falta. Cadu. Romero espalma a escanteio. O gol tricolor sai aos 46. Cadu. É bom de bola parada, hein? Levanta pra Marcelo Ramos. De cabeça, 1x0 pro tricolor. Segundo tempo. A mesma jogada do primeiro gol. Rensita no segundo, só muda de lado. O Cadu cobra falta e Marcelo Ramos acerta a cabeçada. 2x0, terceiro gol do Marcelo Ramos no campeonato. Fabiano cruza rasteiro e Marcelo Ramos. Chegou atrasado na bola. Miltinho faz o drible. E aí a jogada pra cima, pra fora. O Ipiranga chega perto. Mais uma vez, participação boa da defesa. Nesta cobrança de falta, outra vez com perigo. O Tiforte ali, do Tone. Tentativa do Santa Cruz. Cadu, defesa de Romero. E o último lance, Paulo Ricardo bate escanteio. Marcelo Ramos, por pouco, não marcou o terceiro gol.